Olha que lindo, aqui mostra real, 15 quilômetros, esse é o Totone do Tapera. Aqui eu estou indo para a Conceição do Mato Dentro, muito lindo mesmo, para pegar essas coisas bonitas é só esperar mesmo escurecer, senão você não pega não. Espetáculo, vou ver duas gravações, essa aqui é na outra câmera, para ver se fica bonito. Obrigado. 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 Obrigado.